Tu já ouviu falar em transtorno ciclotímico? Ele pode ser considerado uma forma mais leve do transtorno bipolar, onde o paciente tem uma oscilação muito grande de humor, lutoando entre sintomas depressivos e sintomas hipomaníacos. Assim como a vasta maioria dos transtornos mentais, o transtorno ciclotímico também tem o seu início ali no início da vida adulta ou até mesmo na adolescência, podendo algumas vezes se apresentar também na infância, numa idade média ali entre 6 anos e meio. Ele pode até mesmo ser considerado um reflexo de uma predisposição a vir a desenvolver outros transtornos mentais da classe de transtornos de humor, classificados pelo DSM-5. Se tu ainda não assistiu o vídeo onde eu falo sobre o transtorno bipolar, o tipo 1 e o tipo 2, eu te sugiro que assista, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Por ser o primeiro transtorno classificado no capítulo dos transtornos de humor do DSM-5, muitas dasquelas informações são necessárias para a gente conseguir entender os outros transtornos que vêm a seguir. Sendo assim, há um risco de 15% até 50% de um paciente diagnosticado com transtorno ciclotímico vir a desenvolver um transtorno bipolar posteriormente. Ele tem normalmente um início insidioso, ou seja, ele pode à primeira vista aparentar ser penigno ou talvez não ter muito risco de danos à pessoa, porém por trás ele esconde sintomas muito perigosos e que merecem bastante atenção. Seu curso, ele é persistente e por conta disso ele nos passa um pouco a ideia de que a pessoa ela é assim, de que a pessoa nasceu assim e sempre vai ser assim, e não de que ela está sendo acometada por sintomas relacionados a um transtorno de humor. Vamos ver então quais são os critérios diagnósticos do transtorno ciclotímico. No vídeo sobre o transtorno bipolar eu coloquei uma imagem onde eu escrevi o critério diagnóstico, item por item, porque eu pensei que talvez fosse um pouco mais fácil e talvez até lúdico para vocês conseguirem entender melhor. E se vocês gostaram desse modelo, comenta aqui embaixo que eu vou gostar de saber se eu continuo fazendo assim, escrevendo, ou se eu só falo para vocês. Então, o indivíduo aqui, ele precisa apresentar um período de pelo menos dois anos ou um ano para crianças e adolescentes, vários períodos onde ele tem sintomas de um episódio depressivo e sintomas de um episódio hipomaníaco. Porém, o mais importante aqui é que esse paciente não pode preencher os critérios para nenhum desses episódios, tá? A partir do momento que ele preenche o critério para um episódio hipomaníaco ou para um episódio depressivo, ele não se enquadra no transtorno ciclotímico e sim no transtorno bipolar. Eu vou citar rapidamente então os sintomas, eles foram melhor detalhados no vídeo a respeito do transtorno bipolar. Como eu disse, se você não assistiu, corre lá para dar uma olhadinha. E aqui eu vou passar, né? Eu vou citar eles rapidamente. Então, os relacionados a algum episódio depressivo maior são 1. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias 2. Acentuada diminuição de interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia 3. Perda ou ganho significativo de peso, sem estar fazendo dieta, isso é importante a gente ressaltar 4. Insônia ou hipersonia quase diária 5. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias 5. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias 6. Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada que podem até mesmo ser delirantes 7. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar ou até mesmo decisão quase todos os dias 8. Pensamentos recorrentes de morte e aqui não somente medo de morrer, mas sim com ideação suicida recorrente 9. Sem um plano específico, tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio 9. Para o fechamento diagnóstico de um episódio depressivo maior, o paciente precisa preencher pelo menos 5 desses critérios Então, para ele se enquadrar no transtorno ciclotímico, ele tem que ter alguns desses sintomas 10. Porém, menos de 5 deles 10. Os critérios diagnósticos para um episódio hipomaníaco são os seguintes 11. Autoestima inflada ou grandiosidade 12. Redução da necessidade de sono 12. Mais loquaz que o habitual ou pressão para continuar falando 13. Fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados 13. Distratibilidade 14. Aumento da atividade dirigida a objetos ou até mesmo agitação psicomotora 15. Envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências dolorosas Aqui nesse último sintoma, só para ficar mais claro, o paciente, o indivíduo, ele acaba se envolvendo em surtos de compra, de indiscrição sexual, de investimentos financeiros inadequados misturando cartão de crédito, enfim Para ser fechado o diagnóstico, então, de um episódio de hipomania o indivíduo, ele precisa preencher pelo menos 3 desses critérios que a gente acabou de observar Fechando mais que 3, então o paciente, ele não se enquadra dentro de um transtorno ciclotímico e sim bipolar Durante esses 2 anos necessários para o fechamento do diagnóstico do transtorno ciclotímico o paciente, ele precisa apresentar pelo menos 1 ano, metade desse tempo sintomas E ele não pode ficar mais do que 2 meses assintomático E lembrando, claro, que nenhum desses sintomas eles podem ser atribuídos ao uso de algum psicoativo, de alguma droga de algum excesso de álcool Obviamente, todos esses sintomas, eles são agodistônicos ou seja, eles trazem um prejuízo, um sofrimento muito grande na vida do paciente Se você se sente assim ou percebeu que alguém ao seu redor apresenta alguns desses sintomas Procure ajuda profissional, compartilhe esse vídeo com a pessoa e oriente ela a procurar uma ajuda profissional também, tá bem? Muito obrigada pela tua presença aqui hoje Não se esqueça de se inscrever no canal Se você se sentir à vontade, apertar o sininho para receber as notificações A gente posta vídeo toda semana Comente, deixe sugestões e compartilhe o vídeo Um beijo e até o próximo vídeo